Leva o sol O céu leva a cor Deixa o anoitecer E a minha dor E a minha dor Mas quando for Deixa-me sonhar Só mais uma vez Pensar que vais ficar Sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou tudo para ti Leva lá Que eu respiro Deixa a minha vida Sem sentido Leva o meu destino Leva o meu sorriso O meu coração Leva o meu destino Na tua mão Na tua mão E quando for Deixa-me sonhar Só mais uma vez Pensar que vais ficar Sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou tudo para ti E se o tempo Não passar Nos teus braços É onde eu quero ficar Ai... 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 Deixa-me sonhar Só mais uma vez Pensar que vais ficar sempre junto a mim Faz-me acreditar Só mais uma vez Que eu ainda sou tudo para ti Leva o sol Leva o mar Leva contigo a luz do meu luar Obrigada Obrigada Obrigada